Cês tão conhecendo? Quem é? Gente! Entra amanhã! Entra amanhã! Ué, como assim, gente? Rápido, rápido, rápido! Gente, eu não tô entendendo nada, porque simplesmente eu tô no meu quarto ouvindo um barulho de buzina tipo assim, ensurdecedor e ninguém tá fazendo nada Que que cês tão fazendo aqui, gente? Quem que tá buzinando desse jeito? Tem um cara aqui na porta Quem que é, pai? Deixa eu ver aqui, calma aí! Hoje eu parei meu carro lá, que eu deixei ele lavando Que eu deixei pra ela lá... É uma Porsche, né? Uma Porsche azul Ele ainda tá buzinando aqui na nossa casa? Tem alguém manobrando, né? Manobrando não, se for isso aí, então é vizinho muito abusado porque tá parado na nossa garagem Na nossa garagem, buzinando Não faz a bota... Porque se for pra fazer manobra, tudo bem, gente Não tem problema nenhum, mas agora ficar parado e ainda buzinando Júlio, volta aqui, gente! Às vezes é visita de alguém, aí tipo assim... Vocês tão esperando alguém? Não, ninguém! Porque, gente, eu não conheço ninguém Tem uma Porsche azul, vocês podem dizer assim, alguém? Não! Eu não conheço ninguém com uma Porsche azul Tá esperando alguém? Júlio, então vá lá ver! Mas deve ser alguém lá do condomínio É... É... Não sei... É, você tá buzinando muito... É, vai lá ver, Ju! Vamos lá ver, eu vou... Gente, mas que falta de educação, né? É isso, né? Porque não pode usar buzina assim, né? É... 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 Vai acolher os vizinhos também Se for um vizinho, eu vou falar pra ti que eu vou botar o meu carro aí, né? Ah... É, gente! É, eu tô indo, pai! Manda ele parar de buzinar que você falta de respeito! Aí a gente leva a multa do condomínio porque tem alguém buzinando na frente da nossa porta, eu quero ver! Gente, vocês estão conhecendo? Quem é? É o Lucas, pai! Entra, manhã! Entra! Entra, manhã! Entra, manhã! Entra! Não é? É como assim, gente? Vem, vem, vem! Rápido! 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 Calma! O que 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 houve? Calma, mamãe! O que 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 é que você tá vendo? Eu preciso ficar assim, eu vim na paiva! O que 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 você quer aqui? Estou mudado! Como assim? Você não percebeu nada de diferente de mim e eu estou mudado! É, eu percebi que você ficou buzinando na frente da nossa casa com esse carro aí e tá usando roupa falsa, né, de grife, percebi. E tá sem roupa de grife, né, desculpa, mas eu acho que você deve conhecer uma roupa de grife, né, se você quiser pode até tocar. Não, não quero, não quero. É tudo real. É, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E pelo visto também tá com bijuteria, né? Não, a bijuteria é real também. Ah, isso não é real. É real, sim. Ah, é tão real quanto esse carro. E de quem que é esse carro aqui, Lucas? De quem que você pegou esse carro? De quem que você pegou esse carro? De quem que você pegou esse carro? Como assim você não é por sono de pegar carro? Eu sou uma pessoa... Ah, e você é um santo, né? Você não é um santo. Da última vez... É, Lucas. Chegou assim. Já seguiu a gente no chão. É, tudo de errado você já fez. Agora quer passar de santo pra gente. Mas como assim? Como é que você conseguiu esse carro? Como conseguiu esse carro? Esse carro é quanto custa esse carro aqui, amor? Bom, nem sei. Eu sei que eu não tenho dinheiro pra comprar. Esse carro é meu tanto quanto tem essas joias. Você pode até tocar. Isso é bijuteria, Lucas. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Tudo real, tudo real. Tudo real você... E onde é que você arrumou isso? De quem que você pegou isso? Esse carro eu consegui recente. Hein? Ahn? Porque eu acostumo, né? Eu tava acostumando a fazer o Mega Posta, Mega Sena e tal. Ao final de ano... Você ganhou no Mega Sena? Você era viciado em aposta, é isso? Viciado não. Eu tentava a sorte, né? Até que... Nessa última que teve... Você ganhou na Mega Sena? Você ganhou na Mega Sena? Você ganhou? Nossa... Seis dígitos... Seis dígitos... Depois de tanto tentar, eu fui conseguir aí. Meu Deus. E aí você comprou esse carro? Isso daqui é real? E aí você comprou esse carro já, Lucas? Sim. Cara, esse é o carro dos meus sonhos, cara. Olha só. Nossa. O que? Entendeu? Não tem problema. Você sabe que eu sou teu amigo, né? Você é amigo dele, pai? Como eu me considero da família e vocês também me consideram? Você é amigo dele, pai? Gente, olha isso aqui. Nossa, seria legal dar uma volta, né? Eu não quero encostar em nada, mas eu não quero, Lucas. Eu não quero. Calma, Lohan. Calma. Nossa, eu amei esse carro, Lucas. Caramba. Eu tô voltando com a Água Maria, tá? A gente tem que sair hoje. Compromisso que tem? A gente tem que sair hoje. Ué, tu não me falaram, olha lá, Lohan. Calma, calma, gente. Pra vocês realmente acreditarem, acreditarem que eu estou vindo, eu mudei. Eu convido vocês pra minha casa. Ah, tu comprou casa? Comprou casa. Ele comprou casa. Convido a vocês aí hoje. Aqui no condomínio? Aqui no condomínio. Nesse condomínio, sim. Nesse condomínio. Ah. Muito bem. Ah, que perfeito. Parabéns, que Deus te abençoe. Não, pelo amor de Deus, que Deus te abençoe. Que você tenha sabedoria pra gastar o seu dinheiro. É bem perto, Lucas. Vai, pai, pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou. É rapidinho. É rapidinho, Lucas. Gente, dinheiro não muda caráter. Não, amor. Dinheiro, a gente só vai conhecer. Só vai conhecer. Mas muda muito, muito, muito a pessoa. É. Dá pra ver que ele mudou. Durante esses outros tempos que eu fui. Você é outra agora. Eu se mudei. Agua pro vinho, dá água pro vinho. Agua pro vinho. A gente não tem nenhum compromisso. Para de... É aqui no condomínio? É. É aqui no condomínio. Inclusive, infelizmente, eu não vou poder levar vocês. Porque o carro só tem um lugar, né? E eu não posso escolher só alô. É só uma pessoa? Não. Sim. Então, vocês podem me seguir. Tá. Então, tá bom. Eu nem assisto aí, gente. Não, vamos rapidinho, Lucas. Rapidinho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ver vocês. Vou amar ver vocês lá na minha casa. Fazer um clube pela minha casa. Pode até virar um vídeo do canal de YouTube. Um clube pela casa do Lucas. Só que legal. Tá bom. Eu vou pegar meu carro que eu deixei ali. Eu já vou. Tá? Pode vir. Pode vir atrás de mim. Tá. Você tá muito feliz, sim, meu pai. Boa, Rani. Vamos, Rani. Vamos lá. Vamos lá pegar a chave do carro. Vamos, gente. Vamos. Pessoal, eu achei muito estranho porque o Lucas entrou numa casa que a gente conhece. Ele entrou... Ele entrou de ré ali, ó. Não sei se vocês vão reconhecer, mas ele entrou na casa que a gente gravou Amiga Falsa. Só que, tipo assim, eu achei meio bizarro. Eu acho que ele se confundiu, gente. Mas ele abriu com o portão, né? Ele abriu com o portão. Mas será que ele não tá enganando a gente e essa porta de garagem fica aberta e ele só entrou aí, não? Mas eu tô achando estranho porque a gente gravou Amiga Falsa aqui. Tipo, como assim? Aqui, gente. Eu não sei se vocês vão lembrar, ó. Aqui que só gravou, tá muito falsa. Nossa, que boa, linda. E essa casa aqui, hein, Lucas? Não, eu não entendi que eu vi essa porta abrindo. Eu falei, caralho, a gente já gravou aqui. Já gravamos aqui. Amiga Falsa. Então, indivíduo. Eu comprei essa calça por conta disso mesmo. Então, eu vi que já gravou, né, Amiga Falsa aqui. Mas aí não fica um pouco, Bruar? Tu comprou? É por causa disso? Não fica um pouco assim. A casa que gravou? Você comprou essa casa só porque foi gravada, Amiga Falsa? Ele tá com dinheiro, gente, ué? Gente, imagina. Mas aí tinha várias outras carras. É, é isso porque... Tem muita casa pra você comprar. Tem muita casa pra você comprar. Algo essa que a gente já gravou. Olha, entendi. Eu comprei o que quiser, ué. É, não podia, não podia. O carro dele. Não dá uma nostalgia quando você gravava a série? Na verdade, tá me dando um desconforto, mas... Não, eu tô lembrando pra gente gravar aqui nessa piscina. Ah, então você não gostava de gravar a Amiga Falsa? Não, o desconforto é de você ter comprado essa casa aqui. Bem a casa que gravou. Gente, gravar Amiga Falsa aqui de novo. Gente, gravar Amiga Falsa aqui de novo. Gente, vocês querem Amiga Falsa aqui? É, a gente pode colocar aí. Você também pode andar no carro, entendeu? Eu sei que você gostou. Sério? Você pode ficar à vontade aqui. Eu posso andar também? Eu posso andar também? Eu posso andar também? Você também, Mariana. Deixa eu achar. Eu sou mudada, entendeu? Agora que eu tenho condições, eu agora vou deixar as pessoas que não têm, né? Não podem. Vocês sempre foram noções. A cidade, entendeu? E deixa eu ver a chave. Eu sempre tive que usar de ver a chave dele. Cadê? Ele tá te falando que a gente não tem condição, cara. Vai querer dar uma volta agora, Ju? Não. Não. Nossa, olha a chave. A chave é o carro. Olha isso. Olha, muito legal. Interessante. A gente já conhece a casa. Já viu o carro? Vamos embora agora. Não, eu não vi ela não. Você já viu, pai. A gente já gravou aqui. Senta lá, Jura. Um pouquinho, acelera. Não, pai. Você conhecia a casa antiga. Eu mudei algumas coisas. Vocês podem entrar, entendeu? Não parece que mudou, não. Como eu tava dizendo, eu ainda vou mudar. Vou fazer um laude melhor que combine mais comigo, entendeu? Aham, legal. Pra quando eu tiver mais futuro esposo, entendeu? Mais moderno, modernizar, tipo. Pra ficar moderno, entendeu? Pra ficar, tipo, eu vou morar agora perto da Lohane, né? Que eu tô morando. Vai ser bem já nosso vizinho, ele. Vai ser bem já nosso vizinho, ele. Ele vai ser nosso vizinho, mano. Ele vai ser nosso vizinho, mano. Ele vai ser nosso vizinho, mano. Eu tô já negociando aí pra comprar. É? Por quê? Todas? Por que você quer comprar todas? Você vai comprar todas? Todas as casas. De uma forma ruim. Não, eu tenho bastante dinheiro. Porque seria melhor você usar o dinheiro pra fazer outras coisas, entendeu? É, senão você vai investir em outras coisas. Não, eu vou investir em outras coisas. Eu comprando todas as casas que foram gravadas na minha amigafimosa. Pô, fala do investimento, olha. Pai, por que você vai apoiar muito? Eu já investi o pé aqui nesse carro. O Julio gostou do carro, né, Julio? Você já pode andar. Será que não? É. Esqueceu tudo que ele fez já, né, Julio? Você também, né, mãe? Mas dá pra ver que ele mudou. Ele mudou, ele mudou. Olha que legal. Vocês agora têm uma casa... Gente, mas mudou tão rápido assim... Não, a gente não tem nada, porque a casa é sua. Não, ele tem. Não, ele tem. Mas eu vou aprender, Maria. Eu vou aprender. Então você vai disponibilizar essa casa pra gente retornar com a amiga falsa? Sim, o que vocês quiserem. O que faz, Lu? Gente, olha aí. Eu acho que a gente vai poder gravar sempre, Lu. Eu acho melhor a amiga falsa. Você vai dar uma mancha. Porque a pintura descarra. Ah, qualquer coisa eu ajeito. Fica com dinheiro mesmo. Fica com dinheiro mesmo. Fica com dinheiro mesmo. É. Inclusive, eu tô querendo... Voltando a falar que eu tô querendo reformar mais essa casa. Eu tava até querendo ver com vocês. Pra vocês entrarem. Pra ver qual um arquitetura melhor. Vamos, vamos conhecer. Vamos. Um design, entendeu? Porque eu tô querendo contratar um design pra poder mudar um pouquinho. Essa casa a gente já conhece. Ela é bem bonita. Vocês que me conhecem muito bem. Vocês vão me ajudar nisso. Eu tô de boca aberta. Eu tô de boca aberta. Eu tô de boca aberta. O que você vai mudar nessa casa aqui? Ah, eu vou mudar algumas coisas pra ficar mais do meu jeito. E pra vocês também, já que vocês vão querer frequentar essa casa... Eu não quero frequentar a casa de ninguém. É. Eu vou contratar a melhor arquiteta que vocês conhecerem. Pra vocês me ajudarem a deixar essa casa do jeitinho perfeito. Pra mim e pra vocês. Tudo bem? A Maria gostou, né, Maria? Eu gostei. Gostei. A Maria já conheceu. Porque vocês não ouvem a Maria. Eu tô de boca aberta, gente. Mãe, mãe. Vamos embora, por favor. Podem vir. Vamos embora, por favor, pai. Você não viu que ele mudou? Você veio aqui pra quê? Pra ficar assim? Pô, Rony, eu mudei. Acho que foi muda. Tchau, tchau.